Veja aí, olha, Roman Reigns vai pro Monday Night Raw. Roberto, ele com seus primos vão enfrentar o New Day num tag team de seis homens. É, se o Big E veio aqui para o SmackDown, o campeão do Raw, vai devolver a visita ao Roman Reigns com seus primos. Em mais de um ano que o Roman Reigns não participa de um Monday Night Raw, fica ligado nessa segunda-feira, então. É.